Diga, eu tenho, eu tenho, a marca, a marca, da vitória! Abre os braços assim, ó. Eu verei os milagres, solta a voz. Eu verei, os milagres vão surgir. Eu verei, os milagres vão surgir. Diante de mim, diante de mim. Vá em cima! Profetizarei, solta a tua voz. Profetizarei, e as muradas só caem. Profetizarei, e as muradas só caem. Diante de mim, diante de mim. Joga a mão no céu e canta tudo o que Ele diz. O que Ele diz sobre mim vai se cumprir. Em nome de Jesus, o que Ele diz sobre mim vai se cumprir. Aleluia! O que Ele diz sobre mim vai se cumprir. Prepara a mão direita. Pois tenho a marca. Marca da vitória. Marca da vitória. Marca da vitória. Marca da vitória. Mais alto! Marca da vitória. Olha! Qué lágrima. O que Ele diz sobre mim vai se cumprir. E as muralas só caem. O que Ele diz sobre mim vai se cumprir. E as muralhas só caem. Vai se cumprir, eu creio Quente sobre mim Quero ouvir vocês Puxem uma barca Barca da vitória Vai! Barca da vitória Mais alto Barca da vitória Barca da vitória Vai! Barca da vitória Diga forte, eu sou vitorioso Levante suas mãos Tudo o que Ele diz sobre mim Tudo o que Ele diz sobre mim Eu creio Aleluia Tudo o que Ele diz sobre mim Olha pro seu irmão e cante pra Ele Tudo o que Ele diz sobre ti Canta pra Ele aí, vai! Tudo o que Ele diz sobre ti Vai se cumprir Tudo o que Ele diz sobre ti Vai se cumprir Eu creio Eu creio Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Cara de vocês Por quê? Por quê? Foi cheio a marca Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Nós temos a marca da vitória Celebre ao Senhor Agora nesse instante Quem é vitorioso Dá um grito aí Tudo o que Ele diz sobre mim Vai se cumprir Em nome de quem? Em nome de Deus Tudo o que Ele diz sobre mim Vai se cumprir Tudo o que Ele diz sobre nós Sobre todos nós Declare Tudo o que Ele diz sobre nós Vai se cumprir Pois Deus nos deu A marca da vitória Vai se cumprir Vai se cumprir Ambere Amém 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 Obrigado.